Em primeiro lugar, quando você se prepara para um concurso público, provavelmente o passo mais importante é você decidir o que você quer. Por isso, muitas vezes nós temos que parar um momento e pensar nas diversas carreiras públicas. Magistratura, advocacia pública, ministério público, a carreira policial, auditor da Receita Federal, você tem que saber em primeiro lugar muito bem aquilo que você quer para conseguir a sua aprovação no concurso. Por que acaba sendo o ponto mais importante? Quando você sabe realmente que aquela carreira é a que você deseja, ninguém vai te segurar. Você, na preparação, vai se dedicar com muito afinco, porque você sabe que realmente é aquele ponto que você pretende iniciar uma carreira vitoriosa. Porque quando você não sabe o que você quer e acaba se preparando para vários concursos públicos, como se fosse uma metralhadora giratória, atirando em vários pontos, você não vai se preparar com afinco, porque você nem mesmo sabe se realmente aquilo é o que você deseja. Por isso, lembre-se, pare um certo momento, estude a respeito das diversas carreiras públicas. E quando tiver certeza daquilo que você deseja, você deve se dedicar com muita atenção, com muito afinco, porque está na hora de você levar a vida que você sempre sonhou.